Então agora, Uma Prece. Quem conhece essa aí, canta em casa, dança. A gente vai fazer ela em um estilo diferente aqui. Nessa mesma pegada do reggae. Simbora? Uma prece. Eu já tô aqui de mim. Willie de Barros. Simbora. Usar os horizontes, vencer montes e mares. Com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força, tamanha o urso, me ajude a derrubar. As barreiras da vida que eu venha encontrar. Eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar. A ver-te nas asas da rábia. Na força do urso. Em todas as coisas criadas por ti. Eleva a minha alma, me faz tão perfeito. Me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Em favor de todos nós. Ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Em favor de todos nós. Ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Em favor de todos nós. Ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Em favor de todos nós. Quemός o ha somewhat tá no céu. Tchau, purity no céu. Já fiz comment売ta-se em se juntas. Sanificado seja o teu nome. Há você cara, até o tempo. Vamos lá. Simer Sharma, introdução especies de ideia. Ja!" marsh, rica, 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 rica... Paiúnga, rica. Sinhata, rica. Em breaker contacting, mixes asas no céu. Obrigado.